Malcom, escapou, tocou no fundo, olha a chance! GOOOOOOOL! É do campo, Mourão! O Nardinho abrindo o marcador. A bola ainda chega a tocar no corintiano que tentou tirar o bazinho, mas não deu. Bola para o fundo da rede, Campo Mourão abre o placar, um para o... Vai tranquilamente para fazer a cobrança, olha a bola rolar na batida, golaço, golaço, golaço! Baço do campo, Mourão! Gol Cardoso, um golaço de pé direito, um sem pulo sensacional! De novo o lance para você, cobrança ensaiada, olha aí! De pé direito, seis chances para o goleiro. E para não ter dúvidas, a bola parou entre a rede, o ferrinho que sustenta a rede ali atrás. Para ficar, para ficar olhando! Vem o Corinthians, tem a chance de fazer o primeiro, olha o toque, a batida! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Faz o primeiro gol, o time corintiano pela esquerda na jogada rápida. Apareceu para tocar a lã! Daí para o bazinho! E a bola vai para o fundo da rede e diminui o Corinthians! Olha a chance do Corinthians no empate! GOOOOOOOL! É do Corinthians, Levy! Na raça, no peito, procurando fazer a finalização da forma correta, como já falava o Paulinho japonês. É nessa posição, uma das opções do time do Corinthians. E o Levy aparece para bater! A bola bate no goleiro, bate no zagueiro, bate na trave e entra!